Eu vejo o vento a esperança No sorriso, no braço e a cantar O vento a esperança Eu vejo o vento a esperança Eu vejo o vento a esperança Eu vejo, no corpo e a cantar Eu vejo o vento a esperança Eu vejo o vento a esperança Eu vejo o vento a esperança Amém. Tá amarrado? Tá amarrado? Tá amarrado? Tá amarrado? Olha, as dúvidas eram pra ser tiradas ontem, né? Mas tá seu, hein? Não deu pra fazer não, hein? Deu sim. Não deu pra fazer não, hein? A gente tá voltando de novo. Agora como, né? Então tem que falar o tempo. Vamos começar assim, ó. Primeiro é um dedinho, vai tal. Aí como fazer, tá ligado? Vamos criar um... Pra cada... Pra cada objetivo, é... Agora, a Cláudia. Não, o que eu queria falar aí foi exatamente o que o João Paulo falou, assim, NDA. E também o... Não. Dessa reunião da gente, mensagens que tem que ter um projeto. Eu tô com dúvida se a gente tem que colocar como objetivo... Pra alcançar isso aí. Essa questão das mãos, entendeu? Eu acho que já é um passo a mais. Que é muito discutido com aquela questão de... De capacitação, não? De como chegar lá em estratégia...